Olá pessoal, meu nome é Marcos e esse é mais um vídeo da Gong Muito bem, se você chegou agora e acabou de adquirir o seu Battle Cines ou tá conhecendo esse card game E agora eu vou prestar pra vocês as regras iniciais, né? O como jogar, o que você precisa para jogar Então pra você iniciante que tem algumas dúvidas ainda quando olha o manual E tem algumas dúvidas sobre as regras Eu vou lapidar direitinho a ordem do turno Pra você poder jogar mais tranquilamente, ok? Então a primeira coisa que você precisa é de um parceiro Então o ideal é que você tenha um amigo, um parceiro ou um inimigo Que você pode engajar com os seus card games aqui, ok? Segunda coisa é que você precisa ter pelo menos um deck Ou no caso dois, você um e seu companheiro aí ou seu adversário um segundo deck Então você precisa pelo menos os dois decks Outra coisa que você precisa também, eu recomendo pra quem é iniciante O iniciante pra quem nunca jogou nenhum card game É o playmatch, tá? Esse playmatch aqui Esse playmatch aqui, ele vem em todos os decks Esse aqui, no caso, dessa cor, desse tipinho É da quarta coleção, que são os de cima aqui, que é a última Então ele é o mais atual nas regras Que tem de alterações e revolução nas regras aí E o porquê que eu recomendo, na verdade, pra quem tá iniciando Porque aqui no canto, são as fases do turno, né? Então aqui nesse cantinho aqui tem a fase do turno Você tem o resumo do que você pode fazer enquanto estiver jogando Então é fácil acesso Você tá na mesa, você vai olhar Ah, beleza, esqueci de fazer isso, não preciso fazer aquilo Então vamos debolhar aqui esse quadradinho, a fase do turno Desse playmatch, que é o mais atual dentro das regras Então vamos fazer o seguinte Vamos dar um zoom agora, aqui na mesa Vamos montar o cenário, né? Vamos montar aqui o playmatch E colocar pra vocês as funções e explicar a fase do turno detalhadamente Então, obviamente, a primeira coisa a fazer é embaralhar Ok? Cada um embaralhou o seu deck Aí você passa pro seu oponente cortar ele O corte é ligado, pode ser um corte normal mesmo Ok? Ou, em torneio, no caso, é obrigatório, seria embaralhar mesmo o deck Feito isso, cada um vai sacar 10 cartas Vamos sacar aberto aqui Muito bem, essas 10 cartas estão aqui Aí você vai pegar a sua mão e vai decidir se você quer ficar com ela ou não Recomendado é que você tenha alguns personagens Como essa mão aqui já tá com 4 personagens pelo menos no suporte Então não é uma mão ruim pra se começar Então você pode manter ela Caso você não queira ficar com essa mão Por exemplo, essa mão só saiu 1 personagem Você pode trocar essa mão fazendo o mulligan E que é o mulligan, você vai pegar a carta aqui e vai jogar de novo em cima do topo do deck Vai embaralhar o deck Vai dar pro seu oponente Seu oponente vai cortar esse deck E aí você vai fazer o saque de cartas de novo Só que agora, a segunda vez, você saca apenas 8 Muito bem, a mão agora já saiu com alguns personagens Já compensa pra mim Vou recolher essa mão pra mim e vou ficar com ela Mas se tiver saído ruim, você pode simplesmente fazer o mulligan novamente O mulligan você pode fazer quantas vezes quiser, na verdade Então a primeira vez que você faz o mulligan, você vai sacar 8 cartas A segunda vez vai sacar 6 A terceira vez 4 A quarta vez 2 cartas, até não sacar nenhuma Obviamente não vai chegar esse momento, você vai ter que parar o jogo e começar de novo lá, enfim Decidiu manter a mão A mão está aberta aqui pra vocês acompanharem com a gente Mas essa mão obviamente é escondida Só você vai olhar o que tem na sua mão Aí você vai decidir gerar os seus recursos Na primeira vez, antes de começar as fases do turno Você pode pôr quantas criaturas quiser Nesse caso eu vou pôr as habilidades aqui no canto dos recursos E desse aqui, nós vamos pôr essas 4 cartas aqui também Nos recursos aqui do lado Muito bem, aqui a gente colocou suas habilidades Porque obviamente seriam as mais úteis Mas você pode pôr qualquer cara Se quiser queimar um personagem lá pra colocar nos recursos Pode, mas no começo não tem muito porquê Mas você pode pôr qualquer carta nos recursos Feito isso Aí tirou o paruim pra decidir quem começa Aí tem início as fases do turno Aí sim, a primeira fase do turno é contagem regressiva Na contagem regressiva nós temos 3 situações A primeira situação da contagem regressiva é Se não há ninguém em cena, quando chegar a sua vez Você vai pegar a carta do topo do deck e colocar nos recursos A segunda situação é essa Você não tem ninguém em cena e o seu oponente tem personagens em cena Você vai pôr 1 carta no seu recurso Porque você não tem ninguém em cena Mas 1 card para cada personagem que o seu oponente tiver No caso aqui são 2, então a gente vai pôr mais 2 cards Mais 1 E mais 2 No caso aqui deu 3 cards A terceira situação é a seguinte Digamos que já teve Já o anjo que já era de batalha Todo mundo lutou, teve vitórias e derrotas E o seu oponente já te deu o cacete E matou 3 personagens seus aqui Nessa situação Durante a fase de contagem regressiva Você vai fazer o que? Pôr 1 card no recurso Porque você não tem ninguém em cena Mais 1 card para cada personagem que o seu oponente tiver Então 1 e 2 E mais 1 card para cada personagem que o seu oponente abateu No caso tem 3, então mais 3 cards aqui 1, 2 e 3 cards Ok? Essas são as situações da fase de contagem regressiva Passada a fase de contagem regressiva A gente chega na fase de compra Fase de compra você vai sacar 1 card 1 card apenas para a sua mão Passada a fase de compra Você vai para a fase de preparação Na fase de preparação nós temos 9 situações diferentes que você pode fazer E não existe uma ordem para essa Para essas 9 situações Apenas um detalhe que é As etapas 1, 2 e 6 Elas só podem ser executadas uma vez por turno Então eu vou apresentar para vocês as etapas quais são agora A etapa 1 da fase de preparação é descartar um card de sua mão Digamos que você tenha isto na sua mão Tem 4 personagens, 1 cenário e 1 habilidade Então você pode pegar qualquer um dos cards E descartar para os seus recursos esse card Muito bem, como eu disse as etapas não tem uma ordem específica Então eu vou pôr uma ordem mais lógica para apresentar para vocês Então a gente vai pôr para a etapa 5 direto Que é colocar um personagem em cena Então essa é a sua mão Então vamos colocar um desses personagens em cena aqui Então vamos pegar a tempestade e colocar em cena Você, ela tem 3 de vida Então você tem que pegar 3 cards do seu recurso e pôr embaixo dela aqui Temos 3 dos 3 cards aqui A tempestade ela tem ataque energético e voo Então habilidade de ataque energético, ela fica a mostra o que faz o card de habilidade Esse é o card neutro, também fica a mostra o que o personagem pode usar E no caso esse é uma habilidade de lâminas Que ela não tem esse poder, então ele fica escondido aqui Mas conta como vida para ela Toda vez que o personagem entrar em cena Ele vai sempre entrar aqui com esse 1 voltado para cima Essa é a capacitação dele Esse foi colocar um personagem em cena Vou por um segundo personagem em cena aqui Peguei os recursos lá, montei aqui a Blink, 3 de vida 3 recursos, a mesma coisa Blink não tem ataque energético e tem telepatia Então elas ficam escondidas só para contar como vida Mas ela tem lâminas, então essa habilidade ficaria a mostra aqui Todo personagem que entra em cena, ele vai se enfrentar com capacitação de 1 Então esse 1 vai estar para cima Feito isso, esse é colocar um personagem em cena Que é o item 5 da fase de preparação A gente vai retornar para o item 2 Que é capacitar em 1 um personagem que você controla Então, que está lá em seu cenário, você controla ele E você pode capacitar ele, caso não tenha sido capacitado no seu turno Então nós vamos aqui capacitar a Blink para 2 Ok? Quer dizer que ela está em nível 2 de poder Uma outra opção que você tem é descartar um card Para capacitar um personagem Então lembra da nossa mão aqui? Digamos que a gente não tenha capacitado ela Você pode pegar um card da sua mão Vamos pegar aqui, por exemplo, o personagem aqui Qualquer card pode ser E descartar esse card Para capacitar ela Aqui no caso para 2 Então, 2 é o limite Não tem 3, nem 4, nem nada Ok? Então esse aqui é o limite de 2 Um detalhe aqui Que você pode descartar um card Para cada personagem Então, se eu quisesse capacitar a Tempestade aqui também Eu poderia descartar mais um card da minha mão E capacitar ela para 2 Você pode descartar quantos cards você quiser Da sua mão Para capacitar um card Para cada personagem Apenas uma vez E que não tenha sido capacitado ainda nesse turno Uma outra situação que a gente tem É a seguinte Digamos que a Tempestade Tenha já usado seus poderes E está em 0 Então lembra Você pode fazer uma capacitação gratuita Então eu vou capacitar a Blink, por exemplo Para 2, gratuitamente Descartar um card da minha mão Para capacitar a Tempestade para 1 E no caso Eu tenho uma outra Tempestade Como é o mesmo personagem Eu posso descartar ela Para aí sim Capacitar ela novamente Esse é o único caso Você pode fazer uma capacitação Você pode fazer uma capacitação gratuita Descartar ela O mesmo personagem E aí você faz uma segunda capacitação nele Item 6 da fase de preparação Colocar em C no card de cenário Então você vai pegar a sua mão Nós voltamos a mão aqui Para fazer esse exemplo E colocar em cena E resolver o texto dele Se Vamos voltar o card de pra mão aqui Se o seu oponente Tinha um cenário Em cena Na hora que você coloca o seu cenário Este cenário Vai para os recursos Sai de cena Só pode haver Um cenário em cena E a mesma coisa ao contrário Se o seu oponente Colocar um cenário O meu cenário Vai ser de cena Lembrar que Este é o item 6 Da fase de preparação Item 7 Nocautear um personagem Você pode Por opção própria Nocautear um personagem O que é? Eu vou simplesmente Matar um personagem Vou tirar os recursos Dos personagens De habilidade dele Colocar ele nos prêmios Do meu oponente E dar sequência Para cada personagem Que você fizer isso Você pode sacar uma carta Do deck Então você sacaria Mais uma carta Do deck Para a sua mão Obviamente Lembrar que Tem que tomar cuidado Que você Se fizer 15 pontos De coração aqui O oponente ganha Não vá se matar Item 8 Da fase de preparação É o seguinte Seu oponente Tem uma tempestade Você então Tem uma tempestade na mão Só pode haver Um personagem De mesmo nome Eu trego Em cena Nesse caso O que você pode fazer? Você pode descartar Esse card Para os seus recursos Já que seu oponente Está com ele em cena E aí você compra Um card Para a sua mão Você pode fazer isso Para cada personagem em cena No seu oponente Se ele tiver Um Wolverine aqui Você tiver um Wolverine Na sua mão Você pode descartar Os seus recursos E comprar um card Isso para cada card igual Que você descartar Item 9 É usar ações imprevistas Ações imprevistas São essas aqui São essas aqui Que tem um reloginho Qualquer ação Que tiver um relógio É uma ação imprevista E você pode usar Durante a fase de preparação Esses foram as 9 etapas Da fase de preparação Lembrando que ela Não tem uma ordem Então você pode Estabelecer uma estratégia Você pode descartar um card Para capacitar um personagem Uma habilidade Que é importante Para um outro personagem Pensa bem Elabora bem Treina Pratique Essa fase de preparação Porque tem várias estratégias Que você pode estar executando Durante esse momento do jogo Chegamos agora A quarta fase do turno Que é a fase de ajuste Então a gente tem Uma cena montada Dois personagens do suporte Lembrando que o suporte Você pode colocar em cena Durante a fase de preparação também Contando que você tenha recursos Para completar essa vidinha Esse átomo Com seus recursos Então nós temos aqui Os prêmios do seu oponente Seus personagens de cena Seus suportes Seus recursos E a sua mão A fase de ajuste O que que é? É você ajustar Algumas questões no jogo Por exemplo Digamos que no final Da sua fase de preparação Ou durante a sua fase de preparação Você resolveu colocar Este card Colocou este card Esse card Nos seus recursos E esse card Tem um texto Fixo aqui Que diz o seguinte Quando você Coloca esse card Nos recursos Da sua mão Você pode carregar ele Num personagem Que tenha regeneração Então O Wolverine tem regeneração Você pode colocar ele aqui embaixo Então você vai perceber O que acontece? O Wolverine tem 4 de vida Mas aqui está com 1, 2, 3, 4 E 5 Como pode isso? Está atrapalado Então foi uma Evolução do card game Que é essa fase de ajuste Quando você chegar Na fase de ajuste Você tem que corrigir isso Alguns cards Permitem que você Reginere o personagem Ou o suporte Então você vai chegar aqui E vai decidir O que vai fazer Tirando um dos cards dele Por exemplo Este aqui De energia Ataque energético Que ele não pode usar Deixando o restante Então agora Está com 4 de vida E está ajustado O outro ajuste Que você tem que fazer É na sua mão Você tem um limite De cards Que tem que manter na mão Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Limite de mão É 7 cartas Então eu vou pegar Um dos cards E eu vou descartar Aproveitando que tem habilidade Vou pôr um dos cards No recurso Descartar é sempre Colocar nos recursos Ou descarregar No caso também É nos recursos Essa é a fase de ajuste E nós chegamos Na última fase Que é a fase De combate Quinta e última fase Do seu turno Fase de combate Então Aqui está Sua mesa montada Sua mão Os prêmios do oponente Seus recursos Seu deck Primeira coisa que acontece Na sua fase de combate É a fase de antecipação Do seu oponente Isso quer dizer o que? Que ele pode usar As habilidades Que estão escritas Em vermelho Por exemplo Vou pegar Essa habilidade aqui Essa habilidade Tem um texto Em vermelho E esse símbolo De exclamação Dentro do triângulo É uma habilidade De antecipação Quer dizer que ele pode Atacar você Antes de você atacá-lo Então eu poderia aqui Usar de repente O grosso Para atacar Um dos meus oponentes E só depois Que eu tivesse Me antecipado Aí sim Você faria O seu combate E aí na sua fase de combate Você pode usar Qualquer habilidade que quiser Não importa se ela tem Um relógio Que é uma ação imprevista Ou um símbolo de exclamação Que é uma ação de antecipação Você pode usar Qualquer uma das habilidades Que tiver Na sua mesa Em cena Vale lembrar Que cada personagem Pode fazer apenas Uma ação por turno Contanto que você tem Obviamente A capacitação necessária Para pagar O custo dessa ação Fim dado isso É a vez do oponente E assim vai seguindo Até que um dos dois Alcance Quinze pontos De prêmios Que são Somar os corações Aqui né D quinze Ou então Você acabe Você saque O seu deck inteiro E ele se esgote E você perdeu Para finalizar então Eu vou dar um último Recado Um aviso Na verdade Que é o seguinte Leia Leia Todos os cards Nós temos cards Personagens Suportes Cenários Habilidades Itens únicos Itens mágicos Leia Todos os cards Porque em vários cards Nós temos questões Que são colocadas Que pode quebrar Ou alterar Ou ampliar Ou reduzir Essas fases do turno Você pode ter Mais contagem regressiva Mesmo contagem regressiva Comprar mais cards Comprar nenhum card Tem várias questões Que são alteradas Conforme o texto E as ações Que estão Nesses cards Então leia direitinho Com calma E entenda Qualquer dúvida Você sempre pode Escrever no vídeo Eu vou estar fazendo O possível Para assinar Todas as suas dúvidas Eu recomendo Que você use o playmatch Inicialmente Para você ter Facilidade de acesso As fases do turno Então aqui do lado É que você vem aqui Daquela lida Tranquilamente Você olha aqui E vê Pulei Não pulei Até você se habituar Acostumar E jogar Tranquilamente Sem esquecer mais nada E aí você pode partir Se quiser Se jogar sem playmatch Nenhum Ou com os playmatch Mais utilizados A gente tem o playmatch Oficial da Copag O link Da lojinha deles Vai estar aqui embaixo Também Você pode adquirir Lá na loja da Copag O playmatch oficial Ou de repente Até imprimir Tem várias gráficas Que fazem uma impressão Uma lona Alguma coisa do gênero Que você pode playmatch Que você quiser E faz o playmatch Do jeito que você quiser Estilizando esse playmatch E aí você joga à vontade Aonde quiser Como quiser Espero que tenha gostado Fiquem ligados A gente está sempre Produzindo mais vídeos Qualquer dúvida Sugestão Ou crítica Pode comentar aqui embaixo Que a gente replica ela A gente responde você E não se esqueça De se inscrever no canal E fique atento Para os próximos vídeos Até uma próxima Valeu gente Transcrição e Legendas Pedro Negri